Mira, a primavera começa hoje. Tudo bem que tá parecendo verão nesse calorzão, mas com a chegada da estação das flores, a gente não podia deixar de falar nesse assunto com um especialista que já tá com uma orquídea lindíssima na mão, né? Qual que é essa, Alexandre? Isso aqui é a Faranopsis, Daniel. É uma Faranopsis exótica, uma planta lindíssima, duradoura, com uma flor que dura aí de três a quatro meses cada florada dela. Bastante tempo. É bastante tempo. E hoje nós vamos tentar demistificar aqui uma insegurança que as pessoas têm de achar que a orquídea é uma planta de difícil cultivo, que é uma planta flágil e não é nada disso. Nós vamos mostrar hoje, o pessoal que tá nos assistindo, que é muito fácil de cuidar dessas plantas. Eu não acredito, porque todo mundo diz que é muito difícil o cuidado. Ela é sensível? Na verdade, a planta, a flor é sensível. A planta em si não é nem um pouco sensível. A planta aguenta bastante, assim, as adversidades do clima. A flor sim, ela é sensível, mas a planta não. Ela é bem fácil de cuidar mesmo. Quantos tipos de orquídeas existem, mais ou menos? Hoje nós temos aproximadamente, catalogada em espécie, 35 mil tipos diferentes de orquídeas. E as híbridas de laboratórios já passam das 400 mil hoje. Todas podem ser transplantadas, assim, pro coqueiro, pra algum outro lugar? A grande maioria, nem todas. Algumas são de terra, algumas precisam de um pouco mais de umidade, nem todas. Mas 90% delas é possível cultivar em árvores. Nesse calorzão, assim, elas precisam de mais água do que o normal? Sem dúvida nenhuma. Nesse calor, água quase todos os dias nela. E agora você vai ensinar pra gente fazer o replantio dela no coqueiro? É isso aí. Vamos plantar ela nesse coqueiro aqui e ver como é bem simples a nossa ação. Todo mundo pode fazer? Qualquer pessoa é bem simples. É bem simples mesmo. Então é daqui a pouquinho, na próxima participação ao vivo, a gente vai ensinar como replantar da maneira correta uma orquídea no coqueiro. Com você, Mira, vou voltar. Antes da gente fazer o replantio aqui, eu só quero fazer um comentário, que é pra votar no meu, viu? E o importante é que eu vou ganhar também lá no sorvete lá, porque eu vou comer também. Agora vamos falar aqui de orquídea, das flores. A gente vai fazer o replantio num coqueiro. Exato. Esse replantio pode ser feito em qualquer tronco de árvore? Não, não podemos usar qualquer uma. Temos que levar em consideração alguns fatores. Um deles muito importante é a luminosidade. Então, supostamente, um pé de manga muito grande, muita sombra não é o ideal pra planta. Eu preciso de mais luz. O que também tem que ser levado em consideração é que algumas árvores, ao longo do desenvolvimento dela, ela descasca, ela solta casca, como eucalipto, como goiabeira, e a planta não consegue se fixar. Então, não é um local ideal pra ela. Eu tô vendo que você trouxe algumas coisas aqui. O que a gente vai precisar pra replantar? Daniel, eu trouxe aqui pra nós usarmos o musgo, que é da qualidade esfagno, é o ideal pra isso. Eu tenho um pulverizador aqui, que eu já coloquei um fertilizante específico pro desenvolvimento das raízes da planta. Porta-adubo, que eu vou usar o adubo de liberação lenta, que ele vai favorecer, no caso, o desenvolvimento das folhas e das raízes da planta mais rapidamente. E o amarril, que é feito de aço e plástico, pra não machucar nossa planta. Perfeito. Tendo tudo isso, como que a gente começa, então, o nosso processo de replantir? Aqui, pra tirar a planta do vaso, a gente molha ela. Após molharmos, é simples, ó, aperta o pote como um pudimzão e tira a planta. Aqui, pessoal. Mostra pra cá. Tiramos a planta, tá vendo? O próximo passo que eu irei fazer é limpar essas raízes. Eu não quero nada disso nela pra eu poder pôr no nosso coqueiro. Então, nós vamos limpar, tirar todo o excesso de substrato, raiz que tá estragada, raiz seca, raiz podre, pode ser cortado, tá? Então, vamos fazer uma limpeza geral nela, tá vendo, ó? Pronto. Agora, as raízes limpinhas. Eu trouxe já aqui, pessoal, uma tesoura já está esterilizada. Lembre-se que tem que ser feito isso. Então, aqui, ó, nós vamos cortar o que tá estragado. Corta mais pra frente aqui, ó, pra todo mundo ver aqui, ó, aí ótimo. Aí fica de frente pra câmera aqui, fica ótimo. Então, vamos cortar tudo o que tá estragado dela, tá vendo, ó, machucado. Mas como que você tá vendo aí o que que tá machucado, por exemplo? Aqui, uma raiz saudável e uma raiz estragada. Olha a cor dela, tá vendo? Pode cortar mesmo, sem medo de estragar. Sem medo de estragar nenhum. Se tiver seco e o que tiver quebrado, a gente pode tirar. Tá vendo aqui, ó, essa aqui tá bem sequinha, ó, bem sequinha a raiz, tá vendo? Ótimo. Aqui eu posso tirar ela. Bem, acabamos de fazer a nossa limpeza na planta. Muito simples. O nosso musgo, tipo esfagno, bem molhado. O que nós queremos aqui é encostar as raízes no tronco, porque eu quero que a raiz, quando cresça, ela grude na madeira. Deixa eu pegar o amarril aqui. Eu já vou aproveitar e vou fazer de uma vez isso. Pessoal, o processo é super simples e quem conseguir fazer o replantio, eu quero ver fotos. Pode mandar no nosso WhatsApp, não é mesmo, Alexandre? É isso mesmo. Manda pra nós aqui todo o replante, ó. Então colocou, envolveu todas as raízes com o musgo. O musgo, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a planta, ele vai favorecer com que ela tenha, assim, maior umidade nela. Deixa eu só alcançar aqui o amarril. Isso. Pronto. Então eu vou favorecer, segurar os nutrientes que eu vou proporcionar pra essa planta e segurar a umidade. Porque, vamos e venhamos, aqui ela desidrata muito mais rápido e muito mais fácil do que se ela estivesse em um vaso. Vou pegar só mais um amarril aqui. Então aí o ideal seria colocar bastante água, regar bastante vezes. Sim, aqui praticamente, dia sim, dia não, nós vamos estar molhando essa planta. Até ela fixar bem nesse tronco, tá vendo, pessoal? Alexandre, quanto tempo que você trabalha com isso? Com flores, com orquídeas? Eu trabalho há nove anos já somente com orquídeas, tá? Então é isso, amarramos, tá vendo? Ela tá bem fixa no lugar, é isso que nós queremos. O que mais precisa? Agora eu vou pegar aqui, eu tenho, eu vou molhar com o fertilizante que eu já deixei preparado pra estimular o crescimento das raízes, tá? E uma coisa que eu ainda não falei, mas que temos que também prestar atenção, é plantar ela voltada pra onde nasce o sol, tá? Pra que ela pegue o sol da manhã e em torno de dez horas da manhã, o sol já mais alto vai proporcionar sombra pra ela. Então uma grande luminosidade, mas não sol direto, sol direto pra essa planta, somente no período da manhã, tá? E aqui... E agora chegou a vez desse adubo. Por último... Nutriente. Nós vamos colocar um adubo de liberação lenta, ele dura seis meses, como é que ele vai agir todas as vezes que chover ou nós jogarmos água nessa planta, ele vai soltar nutriente lentamente. Então eu coloquei aqui, ó. Pronto, é só isso. Muito legal. Durante os próximos seis meses, ele vai alimentar a nossa planta. E aí dia sim, dia não, é só arregar. Água nela. É isso aí, pessoal. Muito bom. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Muito bom. Tá aí a orquídea pra embelezar ainda mais esse nosso jardim maravilhoso do SBT. Mira, você gostou desse processo? É fácil! Alexandre, obrigada. Dani, adorei, viu? Olha, se você perdeu, aí depois você revela no tela2.com.br. Mas é fácil colocar a orquídea assim na árvore. e aí